Antes de falar do primeiro jogo, eu vou contar uma história que eu vou contar pela primeira vez aqui. Esse jogo na Malásia, eu agradeço ao Filipão por ter me levado, porque eu estava machucado. Tanto eu como o Ronaldo estavam machucados do joelho, eu fiz a recuperação e tudo e tal. Só que estava chegando próximo da Copa do Mundo, eu não tinha certeza, eu acho que eu iria jogar como titular. E o próprio Filipão não tinha certeza e eu ficava um pouco triste, porque o Filipão não falava para a imprensa quem ia ser o titular. Estava entre eu e o Denilson, eu senti que estava entre ele e o Denilson. Eu vinha de uma Copa do Mundo, mas eu tinha me recuperado e tal. E esse jogo da Malásia, depois de vocês vão buscar, eu acho que eu não joguei nem o tempo todo. Joguei um pouco, o Denilson entrou bem pra caramba e o Filipão não estava em dúvida. Exato. E a imprensa falava muito bem do Denilson, tudo ficava em cima do Filipão, que é um time. E o Filipão não dizia que é um time. E eu estava desesperado, que eu estava também... Cheguei a uma Copa do Mundo em 98, cheguei próximo e não fui campeão. E estava com muita vontade de ser campeão, de jogar, de ser titular. E foi, posso dizer para você, foi aos 44 do segundo tempo que o Filipão me confirmou para eu ser titular. Sabe, dois, três dias antes, eu vou ser titular contra a Turquia. Só que durante a semana eu falava, acho que o Luizão, o Ljalminho, o Alex, não sei se sabe, quem é o Carlito, né? O Carlito? O Carlito. Eu ligava para ele lá, o Gordo, assim. Ligava para ele, o Carlito, eu disse, tá, eu acho que eu não vou ser titular não. E eu estou falando isso para vocês, que eu dizia, que se eu não me sei, ele não vai me colocar como titular, porque eu já estou bem recuperado e eu tenho o meu nome e eu estou com tudo para ser, para dar o máximo de mim para poder ser campeão. E o Filipão não dizia isso. Aí eu dizia para o Carlito, o Carlito, se ele não me colocar como titular, eu vou pegar o avião e vou embora. Rapaz. O Carlito é louco. Eu dizia, não, eu vou embora, não estou acreditando que o Filipão não está... Mas eu sou muito grato ao Filipão, sabe? Mas aos 44 segundos do tempo, ele me confirma como titular contra a Turquia. E eu digo, nesse jogo eu tenho que ir bem. Se eu não for bem nesse jogo, bye bye, eu vou para o banco e não vou voltar mais.